Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu trago para vocês a tabela das 6 primeiras rodadas do Campeonato Paulista com a grade de transmissão. O vídeo demorou um pouquinho para sair porque eu estava aguardando sair aí as transmissões oficiais do Campeonato Paulista, então a partir de agora a gente vai fazer o jogo a jogo das 6 primeiras rodadas e também onde todos os jogos irão passar ao vivo, beleza? Se embora então, o Campeonato Paulista vai começar a partir da 5ª rodada, isso mesmo. A partida Grêmio Novo Horizonte e Palmeiras, válida pela 5ª rodada, foi antecipada para o dia 23 de janeiro, isso por conta aí da participação do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro, né? Então a federação antecipou a estreia das suas equipes, esse jogo vai acontecer no dia 23 de janeiro, um domingo, às 4 da tarde, e terá transmissão em TV aberta pela Record TV. Também passará no Paulistão Play e no Premier, esses dois últimos aí, serviço de per-per-view pago, né? Mas o torcedor aí poderá acompanhar a partida em TV aberta pela Record TV, já no próximo dia 23, às 16 horas. Vamos voltar aqui um pouquinho a tabela para a primeira rodada, né? Para que é a rodada onde o campeonato de fato começa, porque a competição vai começar no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, né? Data aí da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e teremos dois jogos. Às 19 horas, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Santo André no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Esse jogo terá transmissão apenas por per-per-view, Paulistão Play e Premier. Mais tarde, às 21 horas, Corinthians joga contra a Ferroviária. Esse jogo vai ser na Neoquímica Arena em São Paulo, e também transmissão do Paulistão Play e do Premier. Então, portanto, aí, dois serviços de per-per-view transmitindo aí os dois primeiros jogos do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, dia 26 de janeiro, a rodada começa cedo. Às 3 da tarde, o Água Santa vai jogar contra o São Bernardo Futebol Clube. Esse jogo vai ser lá no distrital de Inamar, transmissão do Paulistão Play e do Premier. Ituano e Grêmio Novo Horizontino, as duas equipes aí que subiram de divisão no Campeonato Brasileiro, passada da Série C para a Série B, eles se enfrentam no estádio Novelli Júnior, às 19 horas, com transmissão do Paulistão Play e do Premier. Também às 19 horas, a Internacional de Limeira joga contra o Santos. Esse jogo vai ser no estádio Major Levi Sobrinho, e terá transmissão exclusiva pela Rede Biomax, estádio TNT. A Rede Biomax também é transmitindo os jogos do Paulistão em seu serviço de streaming. E às 21h35, o Palmeiras joga contra a Ponte Preta. O Palmeiras fará seu segundo jogo no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque. A transmissão será do Paulistão Play e do Premier, e também esse jogo terá transmissão em TV aberta pela TV Record, no caso a Record TV. Então o torcedor do Palmeiras e da Ponte Preta terá três opções para acompanhar essa partida, três narrações diferentes. A rodada segue na quinta-feira com Mirassol e Red Bull Bragantino, jogo às 8h da noite. Transmissão pelo Paulistão Play, pelo Premier e também pelo Rede Biomax. Então aí também são três serviços transmitindo Mirassol e Red Bull Bragantino. E fechando a primeira rodada, também na quinta-feira, dia 27, Guarani e São Paulo. Esse jogo terá transmissão gratuita através do YouTube. Será a primeira transmissão do YouTube no Campeonato Paulista. Os jogos de meio de semana, o YouTube vai mostrar sempre um jogo às quintas-feiras, quando tiver rodada de meio de semana. E Guarani e São Paulo será o primeiro jogo. Esse jogo também terá transmissão pelo PPV Premier e também pelo Paulistão Play, pelo aplicativo Paulistão Play. E no Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista será pago. Então esses aí são os jogos da primeira rodada. Indo para a segunda rodada, rodada aí de final de semana. A rodada já começa às 11h da manhã de sábado, dia 29, com o Santos jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. Esse jogo terá transmissão do Paulistão Play e do Premier. Às 16h, o São Bernardo vai receber o Palmeiras no estádio 1º de maio. Transmissão exclusiva da Rede Biomax, estádio TNT. E às 18h30, Ferroviária e Água Santa se enfrentam lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Esse jogo aí terá transmissão do Paulistão Play e do Premier. No domingo, às 11h da manhã também, lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Corinthians enfrenta o Santo André. Jogo com transmissão do YouTube, hein? O primeiro jogo do Corinthians com transmissão do YouTube será fora de casa contra o Santo André. Esse jogo também terá transmissão do Paulistão Play e do Premier. De tarde, às 16h, o São Paulo joga contra o Ituano no Morumbi. Esse jogo terá transmissão em TV aberta pela Record e também pelo Paulistão Play e pelo Premier. Às 18h30, a Ponte Preta vai jogar no Moisés Lucarelli contra a Internacional de Limeira. Esse jogo terá transmissão do Paulistão Play, do Premier e também da Rede Biomax. Ainda no domingo, o Grêmio Novo Horizontino joga contra o Mirassol, às 8h30 da noite, no estádio Jorge Maior de Biasi, em Novo Horizonte. Transmissão do Paulistão Play e do Premier. E nós vamos ter também um jogo na segunda-feira. Um jogo entre Red Bull, Bragantino e Guarani, lá no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista. Transmissão aí do Paulistão Play e também do Premier. Então aí, a segunda rodada passada limpo para vocês. Vamos para a terceira rodada, que será uma rodada de meio de semana. E começa na terça-feira, dia 1º de fevereiro, com mais um jogo do Palmeiras. O Palmeiras receber no Água Santa, lá no Allianz Parque, e com transmissão do YouTube. É uma exceção aí, geralmente o YouTube mostra os jogos de quinta-feira. Nessa terceira rodada, vai mostrar o jogo na terça-feira. O YouTube sempre mostrando um jogo por rodada. E esse jogo também terá transmissão do Paulistão Play e do Premier. Jogo às 19h. Às 21h, o Botafogo de Ribeirão Preto joga contra a Ferroviária. Transmissão do Paulistão Play e também do Premier. Esse jogo vai ser lá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na quarta-feira, teremos três jogos. Às 19h, o Santo André joga contra o São Bernardo. Duelo entre as equipes do ABC, lá no Bruno José Daniel. Transmissão do Paulistão Play e do Premier. Às 19h também, a Fonte Preta vai encarar o Grêmio Novo Horizontino. Jogo lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Transmissão do Paulistão Play, do Premier e também da Rede Biomax. E aí, às 21h35, o primeiro clássico em TV aberta, que a Record vai mostrar. Corinthians e Santos. Jogo com transmissão do Paulistão Play, do Premier, além, é claro, da Record TV. Então, o primeiro clássico aí do Campeonato Paulista sendo mostrado pela Record. Aí, na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, outras três partidas. Às 19h, o Ituano joga contra a Inter de Limeira. Jogo com transmissão do Paulistão Play e do Premier. Também, às 19h, o Mirassol joga contra o Guarani, Paulistão Play e Premier. E, às 21h30, de quinta-feira, dia 3 de fevereiro, jogo exclusivo do Rede Biomax. O Red Bull Bragantino jogando contra o São Paulo. Fechando aí a rodada de número 3 do Campeonato Paulista. Vamos para a rodada de número 4 agora? A rodada de número 4 começa no sábado, dia 5 de fevereiro, com o jogo São Bernardo e Ponte Preta. Jogo às 11h da manhã, transmissão do Paulistão Play e do Premier. Às 15h, às 3h da tarde, lá no Distrital Dinamar, o Agua Santa vai jogar contra o Grêmio Novo Horizontino. Também, transmissão do Paulistão Play e do Premier. No domingo, a rodada começa às 11h da manhã, com o Mirassol e Santo André. Jogo lá, com José Maria de Campos Maia e Mirassol. Transmissão do Paulistão Play e do Premier. Aí, às 16h, o Guarani joga contra o Santos no estádio Brinco de Ouro. Jogo da Record TV, jogo da TV aberta. Além da transmissão do Paulistão Play e do Premier. Ituano e Corinthians, jogam às 18h30, lá no Novelli Júnior. E esse jogo terá transmissão exclusiva do Red Bull Max. Às 20h30, a Inter de Limeira encara o Botafogo. Jogo lá no Major de Levite Sobrinho, em Limeira. Transmissão do Paulistão Play e também da Red Bull Max. E a Ferroviária jogará também às 20h30 contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo terá a transmissão do Paulistão Play e do Premier, além da Red Bull Max. Aliás, eu falei que o jogo Inter de Limeira e Botafogo é Red Bull Max, mas não é só Paulistão Play e Premier. O Ferroviária e Red Bull Bragantino é o que vai contar com essa tríplice transmissão. Do Paulistão Play, do Premier e da Red Bull Max. E aí, na quinta-feira, dia 10 de março, ou seja, já é um jogo adiado, né, nessa rodada, o São Paulo vai encarar o Palmeiras. Esse jogo aí seria o clássico da quarta rodada, mas foi, por conta da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, esse jogo foi transferido apenas para o dia 10 de março e terá a transmissão do YouTube. Esse jogo vai ser às 20h30 lá no Morumbi, com transmissão do YouTube, Paulistão Play e Premier. Portanto, aí o YouTube aí mostrando também um clássico pesado aqui do futebol paulista. Seguindo com a rodada, né, a gente já falou do primeiro jogo da quinta rodada, que é o que vai abrir o Campeonato Paulista, Grêmio, Novo Horizonte e Palmeiras, mas a rodada segue no dia 9 de fevereiro, né, com o Água Santa recebendo o Ituano, às 15h lá no Distrital Dinamarca, né, uma quarta-feira, com transmissão do Paulistão Play e do Premier. São Paulo e Santo André se enfrentam às 19h no Morumbi, também transmissão do Paulistão Play e do Premier. Às 8h30 da noite, o Red Bull Guarantino joga contra a Inter de Limeira, transmissão do Paulistão Play e do Premier. Também, já um pouquinho mais tarde, às 21h30, o Guarani jogará contra o Botafogo. Esse jogo vai ter transmissão do Paulistão Play, do Premier e da Red Bill Max. E aí, às 21h30, a Ferroviária vai jogar contra a Ponte Preta, jogo do Paulistão Play e também do Premier. Vocês estão estranhando aí que nessa rodada de quarta-feira, dia 9 de fevereiro, não tem o jogo da Record TV, né? De fato, não tem, porque esse foi o jogo que a Record puxou para o dia 23 de janeiro, né? Portanto, o jogo da quinta rodada da Record também foi antecipado, por isso que não vai ter transmissão, por enquanto, em TV aberta, na rodada do dia 9 de fevereiro. E, seguindo com a rodada, né? Seguindo com a quinta rodada, o Santos joga contra o São Bernardo. Esse jogo será às 19h com transmissão do YouTube, além do Paulistão Play e do Premier. E o Corinthians e Mirassol, joga às 21h30 desse mesmo dia 10 de fevereiro, transmissão exclusiva do Red Bill Max, jogo lá na Neoquímica Arena. E para fechar aqui, essa primeira etapa, né, de transmissões do Paulistão, vou falar aí da sexta rodada, né? Sexta rodada marcada e começa no dia 12 de fevereiro, às 16h, com o jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Água Santa. Esse jogo vai ser lá no Estádio Santa Cruz e terá a transmissão do Paulistão Play e do Premier. No mesmo horário, o Grêmio Novo Horizontino joga com o Guarani, transmissão também do Paulistão Play e do Premier. Esse jogo vai ser lá no Jorge Ismael de Biasa. E às 18h30, o Santo André no Cara Ferroviária, jogo lá no Bruno José Daniel, transmissão do Paulistão Play e do Premier. No domingo, às 11h da manhã, a Internacional de Limeira joga contra o Mirassol, jogo aí também do Paulistão Play e do Premier. Às 16h, Santos e Tuano, jogo aí com transmissão da Record TV, né? Será o jogo da TV aberta dessa sexta rodada, além do Paulistão Play e do Premier. Ponte Preto e São Paulo, jogo às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, transmissão exclusiva da Rede Biomax. São Bernardo e Red Bull Bragantino se enfrentam também nesse domingo, dia 13h, às 20h30. Além do Paulistão Play e do Premier, haverá também transmissão da Rede Biomax. E na quinta-feira, dia 17 de março, né? Ou seja, na mesma semana, só que um pouquinho mais pra frente, acontece aí o grande clássico da rodada, né? Que é Palmeiras e Corinthians, e será o jogo do YouTube, né? O YouTube aí pegando os principais clássicos do Campeonato Paulista. Então, às 8h30 da noite, de quinta-feira, dia 17 de março, o torcedor poderá acompanhar de graça o jogo Palmeiras e Corinthians. Além também de, essa transmissão também será do Paulistão Play e do Premier. Mas o YouTube aí, pegando jogos pesados nesse início de Campeonato Paulista. Bom, pessoal, as informações que eu tinha pra trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se chegou até aqui e não tá inscrito, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho, pra você ser avisado sempre que vídeos novos for ao ar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!